Música 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 Beleza? Como é que você tá? Ô, Frei, tá bom? E aí? De volta, hein? Música 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 Fala, que eu tava vendo o manto já, né? Não, muito feliz, cara, que é isso Felicidade enorme de estar Vestindo essa camisa novamente Só espero poder ajudar o máximo Aí, me empiar, como eu sempre me dedico E é isso aí, ó, estamos com o apoio De todo, com uma Torcida maravilhosa que você tem Vamos pra cima dos caras novamente, valeu E o manto, tá bonito? Pô, cara, eu já tava louco por esse manto, né? Achei muito louco Vou até vir ver já A saudade é grande, mas vou matar Esse é o artilheiro O artilheiro tá sempre presente Tá sempre do lado do outro É isso aí, tudo certo, graças a Deus Quem é mais artilheiro aí dos dois? Aqui, ó, tem mil e um gols Tem mais jogos, tem mais gols Tem mais gols do que eu A melhor matamana é o centroavante Na época Depois da era Serginho Chulapa Francinha, mil e um gols Verdade isso aí, Francinho? Verdade Mas sabe, eu vou acabar de revelar pra vocês agora Sabe por que que é verdade? É, não é mercandagem, não é propaganda de ninguém É que ele trabalha lá na Vox Ele trabalhou todo dia Eu passei junto com ele Eu tava dando entrevista Aí você passou, me empurrou e eu não tinha Dando entrevista, quando eu olhei pra lá Você ainda deu risada Não, certo, eu passei junto com ele Mas só que ele é um do outro Ouro assim, e ele acabou empurrando você Entendeu? Mas eu tava junto com ele O Vladimir é o que? Um pouco inchadinho, inchada Olha aí, Vlad, ó Você vai mentir pro pastor Ei, você vai mentir pro pastor Eu falei o seguinte Eu falei assim Que ele passou e me empurrou E eu tava dando entrevista Quando eu olhei pra trás Ele tá rindo E falando com você Entendeu? Não, não, não Você vai mentir pro pastor Não Que bom caso Ele não pode pra mim Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você Eu nem sabia que era você que tava dando entrevista Eu falei assim Eu falei assim Vamos avacalhar a entrevista Só que quando eu vi que era você Aí eu mantive a postura Aí ele empurrou e ele falou assim Aí empurrou o pastor Nessa hora que você viu pra ele ele tava dando risada Entendeu? Você vai mentir pro pastor? Você vai mentir pro pastor Eu sou a cabeça um pouco fraca Não tá lembrado Eu fui no embalo dele Entendi Eu fui errado Mas ele empurrou também Entendeu? Opa Vou falar Tchau 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 e não um resultado bom. A gente tem que seguir trabalhando, continuamos em veículo e vamos melhorar para a próxima partida para que a gente consiga uma temporada. A gente queria a vitória, eu sempre queria a vitória, mas eu particularmente saio daqui, eu já estou feliz pela minha estreia de novo, espero só ajudar cada vez mais, agora descansar e já pensando em fazer, trabalhar e focar porque a gente quer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma